Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui o Pim Vos Fala. É, Gabriel Fuligro e vamos falar mais um vídeo desse canal, seguindo aqui a Vida de Biru Biru. Pra gente ter um pouco de espaço, eu segui uma dica de um inscrito. Assim, eu até já sabia, mas foi bom ele ter lembrado que aí fica essa informação fresca na minha cachola e Biru Biru já fica atento. Eu fui lá na galera da Árvore da Vida e troquei as minhas lascas de alma por pacotes. E aí abriu um pouco de espaço. Não foi muito, mas foi alguma coisa. E agora a gente vai estar fazendo um item que, na minha opinião, é um item extremamente importante. A gente vai lá ver o que a gente ainda falta pra gente fazer ele. Deixa eu chegar aqui. Rei, pedra ômega, eu preciso da pedra da Vida X e a pedra da Defesa Sólida X, ok? Então, vamos lá então. Agora a gente vai pra um outro NPC aqui embaixo. Vamos lá. E vamos ver como é que está aqui as nossas pedras. Bom, eu tenho aqui a Pedra da Vida e aqui a Pedra da Defesa Sólida. Então, deixa eu abrir aqui, evoluir. Da Defesa e a de HP. Tá, vamos aqui primeiro. Eu tenho uma aqui. Tá cinco, cinco aqui. Então, faltam, vamos lá. Vamos comprar de pouquinho em pouquinho, porque aí é mais sucesso. Tá, vamos aqui primeiro. Eu preciso de cinco, já que eu tenho uma. Cinco. Vamos lá, síntese. Vamos aqui agora, sete. Isso. Vamos aqui, oito. Foi. Nove. Foi. E dez. Foi. Opa, comprou? Comprou. E dez. Foi. Bom, temos aqui agora, a gente precisa da, da de HP. Pedra de Vida. Vamos lá. Pedra de Vida. Aqui nós temos a, a dois, né? A três. Vamos transformar em três. Vamos lá. Três. Sete. Sete com cinco, doze. Com seis, dezoito. Vamos lá. Vamos comprar dezoito. Vamos lá, então. Vamos essa. Essa aqui. Essa aqui. E essa aqui. Pronto. Agora a gente precisa de sete, com oito, quinze. Com nove, vinte e quatro. Com dez, trinta e quatro. Vamos lá. Trinta e quatro. Vamos lá. Qual que a gente tem aqui? Essa aqui. Essa. Essa. E essa. Pronto. Temos todas. Gastamos um cachezinho nervoso aqui agora. Mas pense que vamos ficar mais fortes. Vamos lá. Aqui. A pedra ômega. E pronto. Fizemos ela. Pedra ômega. Olha. Ficamos mais blindão. Ó. 544 de dano crítico. 3.100 de T na cidade. Temos aqui. 375 de velocidade de ataque. 313 de velocidade de encantamento. 764 de velocidade de movimento. Vamos ver o que mais ela dá aqui. Ela dá defesa AP. Nós estamos com... 2.020 de defesa AP. 1.076 de AP. 307 de sorte. E 250 contra defesa de sorte. Ok? Estamos. Tops. Vamos ver se ela dá mais alguma coisa. Ela dá um pouco mais de HP. A gente está com 46K. 46K e 890. Mais 20% de HP. Temos aqui um pouco de esquiva. Precisão. Nossa precisão. Nosso acerto já passou de 186. Que significa que está muito bom. Ok? Está muito bom. 174% de esquiva. E 182% de crítico. Ok? O índice de defesa está 56%. Feito isso. Já é um ponto aqui. Já dá uma desafogada aqui. Temos muito... Vamos ver o que a gente vai upar. Temos alguns vales de montaria. E agora vai passar a cartela do ovo. O carro do ovo, né? Para como? Deixar esse vídeo aqui um pouco mais humano. Entendeu? Ver que todos nós aqui estamos propensos a ouvir o carro do ovo. Vamos esperar o carro do ovo passar. Eu vou dar uma pausa aqui. Porque eu não quero que vocês compartilhem dessa promoção maravilhosa. Que são 30 ovos jumbo por 8 reais. Pensa na felicidade do cara comendo ovo no café da manhã, no almoço, no lanche e na janta. Não critica o ovo. O ovo é super nutritivo. Legal. Dá uma caganeira maroto. O espelho então sai aquela bufa maravilhosa. Aproveitar que a gente está no dia dos namorados. Entendeu? Para dar aquela bufa gostosa debaixo da coberta. E tampar a cara da sua namorada. Para a gente fazer esse divertimento idiota que só nós homens sabemos fazer. Acho que não precisou pausar não. Ele foi embora. Fora que daqui a pouco ele vai voltar. Não sei para quem abre o portão do condomínio para essa porra entrar. Mas fazer o que? Deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui. Vamos aqui no estábulo. Nós temos aqui o asa infernal. E temos aqui o osso de batalha. Então vamos tirar o osso de batalha aqui para a gente fazer o grifo. E está voltando agora o carro do ovo. Impressionante. Vamos lá. Vamos gastar um pouco desses válidos de montanha superior para a gente estar podendo abrir um espaço aqui. Eita caralho. Quase não vai. Titã Gorila. E agora o grifo. Pronto. O grifo. Feito isso. Agora a gente... Deixa eu ver se ainda tem mais algum aqui. Não. Foi tudo aqui. Está top. Está Mac. Esses dias eu estava trocando ideia com o pessoal da junção do S93+. E lá eles tem outra gíria. Que é a gíria... Pensa que está na Disney. Que eu achei maravilhosa. Maravilhosa. Estamos aqui também. Apoiando também o povo GLT. Super de boa. Entendeu? Mas é uma gíria totalmente diferente. Que eu até então não tinha ouvido. Toda hora assim. O cara está achando que está na Disney. Achei isso maravilhoso. Feito isso. Terminamos aqui. Deixa eu ver o que mais temos aqui para fazer. Para o dia imediato. Temos aqui um pouco de... Recência do Dragão. Então vamos upar aqui. Alma Draconiana. Alma do Dragão. Não. Vou deixar isso aqui para um próximo vídeo. Um próximo vídeo. Deixa eu ver quantos minutos tem aqui já. Sete minutos. A gente tem que chegar a dez. A meta é dez minutos pelo menos por vídeo. Então sim. Vamos upar uma draconiana. Senão esse vídeo vai ficar muito curtinho. Vamos lá. Só que ainda tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer mesmo. Enquanto a gente ouve o carro do ovo. Eu vou ligar aqui o dedo de Deus. E ele vai ficar clicando para mim. Eu imagino que com esse cast que a gente colocou hoje aqui. A gente consiga pegar um ataque maroto. Vai depender muito. Vai depender muito. Se a gente conseguir pegar outra arma do brado. Porque aí a gente faz a fusão da manopla. Que até então eu estava com dúvida. Se a gente ia conseguir fazer uma fusão de manopla com manopla. Mas eu dei uma olhada lá no S1. E sim. Já tem pessoas com duas manoplas já. Uma manopla fundida na outra. Então é uma parada positiva. Também vi manopla fundida com brado. Com brado não. Com a evolução do brado. Que é a sagrada. Então sim. Dá para você fazer fusão na manopla. Então a gente já tem a manopla aqui. Se de repente a gente conseguir pegar outra arma do brado. A gente vai estar sim tentando. Fazer a segunda manopla. E fazer a junção. Eu também pretendo aqui tentar fazer a última relíquia. Mas eu ainda preciso de um pouco de cristal do dragão. E também preciso de magoei. Entre outros itens para estar upando ela. Então a gente vai estar fazendo mais para frente. Mas vocês ficam despreocupados. Que a gente vai estar fazendo sim. Não se preocupem. Vai sair. Eu estou com bastante pixel superior. Isso significa que a gente está bem perto. De upar para a próxima fada. O que acaba faltando um pouco mesmo. É a última elástica de alma. Porque a próxima fada. No caso a última fada de pixel superior. A segunda. A última. Ou o que vocês preferirem aí. Ela pede 10 mil lasca da alma. Isso é muita coisa. E eu não tenho certeza se eu tenho isso tudo. Até porque eu queria. Está pelo menos deixando a alma full também. Então a gente vai ter que fazer algumas mega secretônias. Para a gente estar upando isso. Vamos abrir aqui o espaço. Temos um pouco de tique-tique também. Acho que dá um. Vamos abrir o tique-tique também. Já que a gente está aqui. Já que a gente está aqui. Vamos abrir o sorteio também. Vamos lá. Vamos gerar uma vez. Lembrando que a gente precisa aqui. No momento da insígnia da destruição. Que ela é bem melhor do que a insígnia da Game Soul. Ó. Ó. Pegamos. Ração de montaria. Nós não precisamos mais. Mas paciência. Não tem o que falar sobre isso. Isso acontece. Mas a gente pegando. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Ó. 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 Almonida. 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 Almonida é muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. E até eu vou deixar de aviso já. Que assim que acabar esse vídeo. Opa. Mais Almonida. Mais Almonida. Assim que acabar esse vídeo. Eu vou estar usando a Almonida. Em algumas partes do set. E já para deixar avisado. Caso vocês veem aí. Ó. Mas cadê? Onde foi parar as Almonida? Ó. Pegamos. 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 Ó. Opa. Insígnia da destruição. Agora sim, garoto. Agora sim, Marta Blindão. Deixa eu ver o negócio aqui que mudou. É isso mesmo. Ganhamos 2kk de HP. Vamos para 48kk de HP. Isso é bom para Dedéu. Dedéu, Dedéu, Dedéu. Entendeu? E também subimos aqui para 380% de velocidade de ataque. Tá, Mac. Então, a gente está aqui. Caso então, voltando aqui às Almas Unidas. Caso vocês vejam que ela sumiu. É porque eu distribuí essas Almas Unidas aqui. No set. E nos equipamentos que eu já tenho. Tá? E aí, quando eu acabar de distribuir. Eu volto no próximo vídeo. Já mostrando para vocês o que eu consegui. Agora vamos aqui para o último item de sorteio. Já que a gente já conseguiu a Insígnia. Por que não sonhar alto? E quem sabe vir uma outra Pandora. Mas... Almonida! 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 Moleque, pensa na sorte. Nós pegamos 3 pacotes de Almonida. Pegamos a Insígnia que a gente queria tanto. E pegamos o pacote de ração que não tem problema também. Tipo assim, lógico que a gente não vai mais precisar usar. Mas vai que algum dia eles soltam uma montaria nova aí. Com mais status. E a gente vai ter ração. Mano, pensa nisso, cara. Sucesso, mano. Muito bom esses itens de sorteio que a gente pegou. Não tem mais. Vamos fechar aqui. Ok? Ó. Estamos aqui. Abrimos um espaço aqui. Vamos aqui pegar o gasto e ganho. Se eu não me engano, o último foi 50k? É, 50k. Deixa eu só garantir que eu não peguei o de 30. Peguei. Era o de 50k mesmo. E agora a gente vai pegar... Opa. Se vamos clicar no 3, aqui... Vamos pegar o de 100k. E será que dá para pegar o de 200? Não dá. Não dá! Isso aqui a gente não usa mais. A gente joga fora. Ok. Uma sugestão para a plataforma. Se vocês assistem ao meu vídeo, espero que sim. A gente tem muita gente que acaba não precisando mais da energia desconhecida. Entendeu? Então, sei lá. Se tivesse um NPC para desvincular ou ela já vinha desvinculada. Até porque também vai ser mais uma coisa para movimentar a economia do jogo. Entendeu? É o pessoal que não precisa mais. Vai estar vendendo. Entendeu? E acaba ajudando também um pouco os free. Então, se vocês forem com a ideia maneira, desvincule aí para nós. Ok? Eu vou jogar fora porque realmente eu não tenho espaço para nada. Nada, nada, nada. Deixa eu ver aqui quanto tem. 3, 6... 6, 12, 18... 18, 19, 20, 21, 22. A gente precisa de 27, né? Vamos guardar aqui essa insígnia que nos foi muito útil. Mas, no momento, ela está aposentada. Agora a gente já tem a insígnia de destruição, rapaz. Vai achando que nós está de bob. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Não. Temos mais algumas lásticas. Já uma aqui para vincular. Ah, é. Vou até mostrar para vocês onde vincula. Vamos lá. Bom, primeiro a gente vai para a árvore da vida. Vamos aqui no teleportador. Vamos aqui. Vamos aqui. Árvore da vida. Eu vou estar mostrando para vocês onde vocês podem vincular ela para a caixinha. Porque aí vocês já abrem vários espaços. Vamos vir aqui nesse NPC aqui. Abriu o mapa. Opa. Abriu o mapa aqui. Vai ficar aqui bem do lado. Aqui em cima. Aqui do lado. Essa fonte tão bonita que é essa árvore. Ok? Vocês vão clicar no NPC. Novas trocas. Elasca de alma. Pode ver que não gasta nenhum gold para fazer isso. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Não. Não tem. Estou faltando só isso aqui. É. Mas assim a gente já abriu mais um espacozinho aqui. E de repente a gente chega perto do... Então 6, 12, 18, 30... Ó, está top. Vamos lá pegar a recompensa de 200k de cash consumidos. Vamos lá, clareira. Aqui. Desculpa. É. Como não tem... Como não tem tio. 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Não, mano. Tinha que dar. Ah, mano. Sacanagem. Eu vou ter que fazer coisas que eu não gosto. Que depois eu posso até me arrepender. Tchau. Isso. E isso. Deixa eu ver se agora vai. Ah, agora foi. E os mais lá. Acho que a gente já ama mais. Uma opção de coisinhas. Hum, coisitas. Coisitas. 200. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para upar uma draconiana aqui. Ah, não tem. Toda essa habilidade mestre aqui, eu estou usando tudo. Eu já estou com rod 20 para usar aqui, entendeu? Eu estou usando aqui a porra toda. Vai pegando e vai usando, entendeu? Vai pegando e vai usando. Mediante. Porque vai ter um momento que você vai ter tanta habilidade que você vai poder distribuir em todos os pontos e botar todos os pontos nível 5. Então, eu estou usando. Vai que vai. Sacou? Hum, deixa eu ver se isso aqui é bom. Está bom. Ó, temos aqui algumas... Ó, temos aqui 6 pacotinhos de Essência do Dragão. Vamos usar, ó. Já que a gente está aqui. E a gente já falou de uma draconiana nesse vídeo. Por que a gente não pode usar mais? A gente usa, ué. Hum. Vai achando que Birubiro está triste. Birubiro está feliz para caramba, rapaz. Vamos lá aqui. Uma draconiana. Não clica aqui. Habilitar. Ligar o dedo de Deus. Enquanto isso. Aí, logo depois disso, aí eu finalizo o vídeo mesmo. Hã? Senão vocês vão ficar mal acostumados eu gravando tudo de uma vez só. Não. Tem que ser aos partes, aos poucos, rapaz. Entendeu? Uma mão na outra. Bom. Mudando de assunto aqui de pau pra cacete. Enquanto está clicando aqui na alma draconiana, alma da besta, alma do dragão. Tanto faz. É a mesma coisa. Lembrando que a gente tem um informativo bem interessante, que tipo assim, a gente vai seguir fazendo três projetos, tá? Um projeto que vocês já conhecem, que é o Lero Lero. O segundo projeto é aqui a terceira temporada do Dibirubiro, tá? E o terceiro projeto é um projeto ainda que eu estou um pouco desenvolvendo, tá? Que vai seguir mais a linha de tutorial. Ensinando o que faz cada evento que tem dentro do jogo. Seja LDG, PVP, onde você consegue pegar alguns itens, escada. Vai seguir tudo. Vou fazer o tutorial de tudo sobre o jogo. Entendeu? E aí, como eu tenho uma gama maior de personagens, eu vou estar gravando em vários servidores diferentes. Vou estar gravando na junção do S1. Vou estar gravando na junção do S93, que agora o Lero Lero está lá. Posso estar gravando no S99 e posso estar gravando também no S100, tá? Então, eu conto com vocês para darem likes. Likes, likes, likes. Eu pedi uma meta de 30 likes aqui na terceira temporada do Dibirubiro, ok? Nas outras temporadas, por que não, sei lá, 50 likes? Fica a critério de vocês. Porque eu não sei se vão ser temporadas que vocês vão gostar, entendeu? Aqui no Dibirubiro eu sei que vocês gostam, porque eu tenho um bom retorno de visualização, de curtidas e de comentário. Mas o Lero Lero é uma temporada nova, é um projeto novo. E vai vir mais para frente aí o projeto de tutoriais. Então, fica a critério de vocês, se vocês querem isso ou não. E de como a gente vai ter mais ou menos esse retorno para eu saber se eu posso seguir nessa linha de tutorial e do personagem free e tudo mais. Ok? Acho que eu falei até um pouco demais, já está mais que o suficiente. Vamos lá, então. Vamos dar um ordenar aqui. Temos aqui quase nada. Mas a gente vai usar essas almas unidas aqui. E no outro vídeo eu já trago o personagem com o up das almas unidas nos equipamentos. E vamos ver se vai ficar Mac. Eu tenho certeza que sim. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui. Fui.